Olá estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e nesta aula falaremos sobre os fluxos migratórios. O que são fluxos migratórios, né? Nós iremos aprender o que são e quais são as características a partir deste momento. Vamos lá? Muito bem, então o objetivo desta aula é compreender e analisar os principais fluxos migratórios que existiu e existe ao longo da história da humanidade, ok? E também vamos refletir aqui, vocês sabem por que as pessoas migram? Porque elas se deslocam de um local para o outro para poder fixar residência? Quais são os principais fluxos migratórios que podemos destacar, né? E também alguém da sua família já migrou, você já tem conhecimento sobre alguém que saiu de um lugar do Brasil, foi morar em outro ou até mesmo saiu do Brasil para ir morar em outro país? Então tudo isso nós iremos tocar, né? Sobre esse assunto nesse momento, tá bom? Muito bem, então olha só, o que que são fluxos migratórios, né? Sabemos que os fluxos migratórios é uma referência, né? Ao movimento de pessoas que entram em um determinado país vindo do seu de origem ou saem do seu país, né? De origem e vai em direção ao outro, né? Que a gente chama isso de emigração. A emigração é a entrada e a emigração é a saída. Então aí são esses fluxos de pessoas na Terra, né? Sobre o globo terrestre, sobre a superfície do espaço geográfico. Então tudo isso então configura os fluxos migratórios, tá bom? Muito bem, estou entendendo aqui, ó, que claro, esses fluxos migratórios não é só de, na questão por exemplo de turismo, né? A pessoa tem que ir e fica um tempo, né? Um bom tempo. Então inclusive para fixar residência e não só para passeio, né? No caso de turistas, né? Que vão ficando lá, sei lá, por exemplo, uma semana e voltam para o seu país de origem, tá? Então isso nesse caso não seria migração, e sim turismo. Bom, então os fluxos migratórios fazem parte da história da humanidade, né? Desde a pré-história. Então o homem já vem se locomovendo, né? Fixando residência em outros lugares, buscando melhores condições de vida. Então a teoria mais aceita, né? No meio científico, indica que as primeiras migrações durante a história do homem, né? partindo então de qual continente? Do continente africano, onde surgiu então o Homo sapiens, né? Segundo a teoria da evolução das espécies, que é o que nós vamos trabalhar baseado nessa aula, tá bom? Existem outras teorias, mas vamos ficar com essa. Então há cerca de 200 mil anos atrás, beleza? Então vamos observar no mapa aqui a seguir. Olha só, então esse mapa mostra a principal teoria sobre a questão da migração do homem pelo mundo. Então saindo do continente africano, ok? Entre 150 e 100 mil anos atrás, até 200 mil anos atrás. E cruzada aqui a região onde hoje, né? Tem o canal de Suez, entre a África, né? E a Ásia. E teria se esparramado pela Europa, ok? Formado ali os povos europeus, né? E também migrado para a Ásia, olha só. E na Ásia, então se esparramado. E mais à frente nós vamos ver então que para a Oceania e também para as Américas. Mas vamos ver no passo a seguir, ok? Muito bem. E aqui está, olha só. Os primeiros imigrantes teriam então deixado o continente africano há cerca de 60 mil, né? anos atrás, por exemplo, desde o surgimento do Homo Sapiens, né? Em direção ao Oriente Médio. Então essa região, né? Aqui, teria saído daqui e ido em direção ao Oriente Médio. Em seguida, há diversas outras regiões da Ásia, né? Como por exemplo, onde hoje é a Mongólia, ok? Então os povos mongóis a seguir. Então olha só, e o povoamento dessa região onde nós habitamos hoje, que é a América. Vamos ver como é que foi então essa teoria principal? Então olha só, repare aqui da Ásia, a principal teoria propõe que os povos, né? Mongóis e outros povos teriam então atravessado o Estreito de Bering, que esse estreito entre hoje, né? É um pedaço da Rússia, um pedaço dos Estados Unidos da América. E numa glaciação, quando não tinha, né? Muita água, quando estava congelada essa parte do mar aqui, eles conseguiram passar para o continente americano. Então, a partir daí, povoado então com vários povos, né? Que foram se ramificando até chegar à América do Sul. Então, povos aí como, por exemplo, os indígenas da América do Norte, né? Os apaxes, por exemplo. Os povos aqui da América Central, como a civilização maia, asteca, a civilização inca e também os indígenas do Brasil, né? Os povos tupi, os guaranis, né? E assim por diante, para vocês terem uma noção dessa principal teoria, tá bom? Então, aqui está a região do Estreito de Bering, quando aconteceu, ou teria acontecido essa glaciação. Muito bem. Então, olha só, é importante nós sabermos também que há teoria que diz que pode ter vindo para as Américas por meio da Oceania. Então, povos teriam emigrado pelo sudeste da Ásia e por meio dessas ilhas, né? De canoa e algum outro modo, né? Poder então migrar para o que hoje é a Austrália, formado, por exemplo, os povos aborígenes lá na região da Austrália, Nova Zelândia e foram migrando de ilha em ilha, né? Na região aí da Polinésia, Micronésia e Melanésia até chegar às Américas. É uma teoria menos aceita, mas também que é plausível, né? Possível de ter acontecido. Ok? Então, são duas principais teorias aí de chegada até ao continente americano, tá bom? Muito bem. E aqui nós vamos ver os principais motivos pelos quais as pessoas migram. Vocês sabem, então, quais são esses principais motivos, né? Você já migrou por algum motivo, você com a sua família? Nós iremos ver aqui os principais deles. Olha só. Então, olha só. As pessoas migram por conta de guerras civis, né? Por exemplo, no Haiti, muitas pessoas migraram lá por conta, então, da guerra civil que estava abatendo aquele país, né? Além de questões naturais, como terremotos e também furacões, né? Que naquela região da América Central existem em grande quantidade. Então, muitos haitianos, por exemplo, vieram para o Brasil e talvez já devem ter se deparado com um haitiano, né? Que migrou aqui para o nosso país, tá bom? E agora faz parte do povo brasileiro. Mas também as pessoas migram por conta de conflitos religiosos, né? Como, por exemplo, tem muitas regiões na África em que as pessoas que são muçulmanas perseguem cristãos e há conflitos lá entre eles. E muitos cristãos tentam fugir daquele país. recentemente, o Afeganistão ao o exército dos Estados Unidos saírem do país, né? O Talibã, que é um grupo radical islâmico, tomou conta de novo do Afeganistão e expulsou ou matou muitos cristãos. Quem pôde fugir, fugiu, né? Para outros países, como, por exemplo, fugindo para a América, que o Brasil recebeu alguns imigrantes afegãos, ok? Então, só para vocês terem uma noção, claro, imigrantes afegãos, cristãos, por conta dessa perseguição. Assim como também conflitos étnicos religiosos, né? Perdão, étnicos raciais. Então, pessoas que são de vários povos, né? Que estão, por exemplo, na região norte do que hoje é o Iraque, né? Os kurdos, eles são de uma outra etnia. Então, eles são perseguidos por outras etnias maioritárias dentro do país, né? Então, aquela região ali entre o Iraque, o Afeganistão, região entre a Armênia. Então, tem esse conflito étnico, racial ali também. Assim como também por questões econômicas. Muitas pessoas migram, por exemplo, para a América do Norte, para os Estados Unidos da América, como muitos brasileiros, saem do Brasil e emigram para os Estados Unidos tentando uma nova vida, né? Já que no Brasil não tiveram uma oportunidade boa de emprego, ou então quiseram melhorar a sua renda familiar, além de melhoria de vida como um todo. Então, tudo isso, então, tem a ver com essa questão econômica, tá bom? Assim como também por questões naturais. Já citei o exemplo de furacões, né? Terremotos, mas também pessoas migram por questões de desertificação. A sua região, por exemplo, lá na região do Sahel, na África, pessoas migram porque está virando um deserto, né? O deserto do Sahara está se expandindo e as pessoas têm que mudar desse lugar. Assim como também nordestinos, que durante a seca lá no Nordeste, tem que mudar para outras regiões, pelo menos temporariamente, né? Que a gente chama de migração sazonal, né? As pessoas vão para o litoral do Nordeste, ficam um tempo trabalhando e depois, quando volta a chuva no sertão, eles voltam de novo para as suas terras natais, tá bom? Muito bem, vamos adiante. Então, vamos para a nossa primeira atividade, né? Baseada no que nós já falamos até aqui. Quais são os principais motivos pelos quais as pessoas migram? Você prestou atenção aí? De acordo com o apresentado aqui, então, né? Até agora, nesse momento aqui, nós estamos apresentando. Faça, então, a sua pauta, né? Os principais motivos e retornaremos com a correção a seguir. Tchau. 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 E aí, queridos alunos, conseguiram colocar quais são os principais motivos pelos quais as pessoas migram, se deslocam, né? Vamos aprender aqui, então? Ou corrigir? Vamos lá. Então, sabemos aqui que são esses aqui os principais motivos, ó. Guerras civis, as pessoas migram por conta de fugindo da guerra, principalmente mulheres e crianças e idosos, tá bom? Conflitos religiosos, né? Como, por exemplo, na questão africana. Também tem conflitos étnico-raciais, como, por exemplo, na região do Oriente Médio, assim como também questões econômicas, né? Pessoas que saem do Brasil para tentar uma vida melhor em outros países e países desenvolvidos, no caso. Questões também naturais, como, por exemplo, uma questão de um terremoto, um furacão que acontece, as pessoas têm que sair do seu país de origem, ou até mesmo um vulcão, né? Quem tem a erupção, as pessoas têm que sair da sua cidade, né? Por conta da ameaça do vulcão, das cinzas vulcânicas, por exemplo, tá bom? Então, são algumas das principais ou dos principais motivos. Tem mais? Tem. Mas esses aqui são os que se destacam. Muito bem. Então, olha só. Entre os séculos XV até o século XIX, ocorreram migrações, será? Ah, vamos ver aqui? Nós vamos ver que sim. Grande parte dos fluxos migratórios aconteceram, então, durante o colonialismo europeu, né? Então, os europeus, ao colonizarem, por exemplo, a América e outros continentes, como o africano, ocorreram também muitos fluxos migratórios. E o que motivou, então, esses fluxos, né? Vamos acompanhar? Olha só. Então, tem muitos fluxos que vocês estão vendo aqui, né? Cada um pintado de uma cor, conforme a legenda. Por exemplo, saindo da Europa e indo em direção às Américas, né? Correntes migratórias dos séculos XVI até o século XIX. Muitos europeus vieram para o Brasil também e para os Estados Unidos durante esse momento aí na história recente, né? Vamos colocar assim, nos últimos séculos, ok? Também a parte, esse vermelho mais escuro aqui, correntes migratórias dos escravos, né? Às vezes, na condição aqui, os negros, na condição de escravos para o Brasil e também para a América do Norte e também a América Central. Então, nesse caso aqui, foi uma imigração forçada, tá bom? Uma imigração forçada. E aqui também, o em vermelho, né? Tem os de menor ocorrência, mas ocorrem e ocorreram também. Desde 1915, né? Temos aí, então, os principais fluxos aí, ó, indo para a Europa, né? Ao contrário, as pessoas saem do Norte da África, fugindo da pobreza, da questão de perseguição política, religiosa e étnica e vão, por exemplo, para a Europa ou então saindo do leste europeu e indo em direção à parte desenvolvida da Europa. E a parte em verde, olha só, corresponde, então, à questão migratória, né? De 1830 até 1939, que é quando as pessoas saíram em grande quantidade da Europa, que estava em crise econômica e foram, por exemplo, em direção à América, muitos italianos, ucranianos, muitas pessoas também alemãs saindo dos seus países e indo em direção aos continentes, né? Recém-formados aí, vamos dizer assim, na questão de civilização. Então, temos aí a América do Norte, Estados Unidos, também indo em direção, olha só, à Austrália, né? E Nova Zelândia. Assim como também saindo do Japão e vindo em direção também ao Brasil, temos imigrantes japoneses aqui também no Brasil, tá bom? Descendentes de imigrantes. Então, esse aqui é o panorama geral sobre os principais fluxos durante esses séculos aí, certo? Muito bem. Olha só, e continua imigrando, né? Atualmente, o fluxo não parou. Sabemos que ainda as pessoas estão saindo de seus lugares de origem e indo em direção a outros lugares. Vamos ver os principais? Olha aqui, acompanhe comigo. Então, olha só, um dos fluxos migratórios que mais se destacam no contexto, então, mundial, né? Entre os séculos 19 e 20, foi o de europeus, saindo da Europa e indo em direção, por exemplo, aos Estados Unidos da América, né? A esse novo continente, né? Com mais prosperidade, trazendo mais oportunidades para os europeus. Como, por exemplo, os ingleses, né? Que foi o país que colonizou e fez uma colonização de povoamento no que hoje são os Estados Unidos da América. E também uma parte boa do Canadá. Então, foi essa grande corrente aí. Assim como também os espanhóis, portugueses que vieram para o Brasil, né? Já falei de italianos e assim vai, tá bom? Mas, principalmente, para os Estados Unidos da América saindo da Europa. Bom, e depois da Segunda Guerra Mundial, a coisa que meio que se inverteu. A Europa, né? Depois que ficou quebrada devido ao fim da Segunda Guerra Mundial, começou a se reerguer de novo e surgiram países desenvolvidos, né? Fora os que já estavam desenvolvidos devido a ter ganhado a guerra, né? Como o Reino Unido, a França e também o surgimento aí de outras potências, né? Então, olha só, o fluxo se inverteu e da Europa, então, muitas pessoas foram para lá, né? Começaram a sair, por exemplo, do Brasil e em direção à Europa. Sair do leste europeu, que era naquele momento socialista, comunista, e indo em direção à Europa, né? Depois que acabou a Guerra Fria, tá bom? Então, esse destino, então, começou a ter um fluxo ao contrário. Inclusive, pensa, né, netos ou bisnetos de imigrantes que foram, por exemplo, que vieram para o Brasil, agora, inverte e vai do Brasil para, por exemplo, a Itália, para, por exemplo, Portugal, tá bom? Só para dar dois exemplos aqui. Muito bem, importante nós sabermos também o seguinte, podemos destacar também outros fluxos que ganharam destaque, como o de latino-americanos que estão indo em direção aos Estados Unidos da América, em grande quantidade, incluindo brasileiros, mexicanos, pessoas de toda a América Latina, né, de modo geral, aí, indo em direção aos Estados Unidos, que é o país mais próspero atualmente, tá bom? Então, olha só, em 2015, o censo do país estimou que cerca de 17% da população era de latino-americanos, ok? Então, é uma boa parte da população dos Estados Unidos, então, que é de latino-americanos naquele país desenvolvido. Vamos para a nossa segunda atividade aqui, então, já que você prestou atenção aí, vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, qual foi o continente que mais atraiu imigrantes? Você prestou atenção? Então, coloque aí no seu caderno e justifique, né, coloque os motivos pelos quais isso aconteceu. E, em seguida, retornarei com a correção. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, alunos, conseguiram colocar, então, qual foi o principal continente que atraiu imigrantes após a Segunda Guerra Mundial? Vamos ver aqui, então, esse continente. Então, sabemos que foi a Europa que atraiu muita gente saindo, então, dos países em que eram colônia, de vários países europeus, e agora se invertendo o fluxo, em vez de europeus indo para esses países colonizados, que se tornaram independentes, agora, depois da Segunda Guerra Mundial, passa-se, então, a ter um fluxo ao contrário, já que os países europeus, principalmente a questão do ocidente, a parte ocidental da Europa, atrai muita gente devido agora a ser países extremamente desenvolvidos, ok? Como, por exemplo, o Reino Unido, Portugal, que é desenvolvido, não é tanto assim como o Reino Unido, mas é desenvolvido, a Espanha, temos a Itália, a Alemanha, a França, dentre outros, tá bom? Muito bem. E nós vamos aqui agora para a nossa retomada, nós aprendemos, então, sobre os principais fluxos migratórios no mundo, por que as pessoas migram, quais as circunstâncias pelas quais mudaram de lugar para morar em outro, e também nós vimos aqui a questão da pré-história, desde quando o homem migra, desde sempre, e sabemos que continua migrando até os tempos atuais. Espero que vocês tenham gostado, até aí o nosso próximo encontro. Tchau!